Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vocês sabem que, recentemente, eu gravei um vídeo aqui chamado A Burrice Tem Cura, e esse vídeo foi muito inspirado pela leitura que eu faço há alguns anos, na verdade, desde os 18 anos, do meu filósofo, que é talvez o meu favorito, aquele pelo qual eu tenho um amor maior, que é o Platão. Eu acho que todos os filósofos que eu já li e entendi um pouquinho, eu tenho um respeito enorme por todos eles, mas por Platão eu tenho uma relação diferente, porque o Platão foi um artista maravilhoso. Então, quando a gente lê o texto dele, meu Deus! Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ver pintura, por exemplo, ouvir concerto, ouvir música. Eu gosto de obras de arte produzidas, com complexidade, essa coisa do prazer estético, de você alcançar o conhecimento ou aprender alguma coisa por meio da percepção das relações que compõem isso que a gente chama de beleza, é uma coisa que desde pequenininha eu sempre adorei. Então, Platão, evidentemente, é alguém que me seduz de um jeito diferente, né? Por mais que muitos dos problemas que o Platão evoca, a gente só vai encontrar a solução em Aristóteles, né? São filósofos que a gente lê de maneira integrada. E aí eu gravei um vídeo aqui chamado A Burrice Tem Cura, porque o Platão ele tem uma característica que toda a sua filosofia é como se fosse um... A própria filosofia, né? Ela é concebida como um remédio para a alma, né? As pessoas, todas as pessoas, todos nós, em vários momentos da vida a gente percebe que a gente está com a alma doente. O que é a alma doente? Basicamente é quando a gente abre mão do exercício da consciência, né? Aquela expressão que o Olavo de Carvalho fincou, né? E criou, paralaxe cognitiva, que são as pessoas que vivem de uma maneira e professam outras coisas, ou seja, pessoas que vivem numa profunda coerência, incoerência espiritual, isso é o nível mais alto de doença da alma, né? E a filosofia, desde a antiguidade, ela não é simplesmente uma diversão, um treinamento para o espírito, etc. É uma prática. Eu sempre falo que aquele livro, um dos livros mais importantes e que, assim, é uma ótima introdução à filosofia. Quem acha que não tem muito conhecimento de filosofia, quando abre esse livro entende muita coisa, que é o Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, do Diógenes Laércio. Por que é Vidas e Doutrinas? Como eu sempre repito aqui. Porque um filósofo, né? A doutrina de um filósofo só mereceria para os antigos, tá? Ser considerada, se a vida daquele filósofo que a professava mostrava ser possível coerência entre prática, entre o modo de viver e aquilo que ele professava, tá? Então, é um dos livros que eu considero até hoje uma das melhores introduções à filosofia. Porque a filosofia virou uma disciplina e foi para a universidade e é vista como disciplina acadêmica. E o pessoal que estuda filosofia são um bando de chatos, tá? Não sei se vocês já conversaram com alguns. Eu, nossa, eu já achava chatos meus coleguinhas de universidade. Imagina o pessoal que virou professor. Deus me livre. Eu lentei uma experiência que eu nunca esqueço. Uma vez eu fui falar com um entusiasmo incrível com uma colega, na época que eu fui professora, falou, nossa, eu li um romance maravilhoso e tal. E a pessoa não soube o que me responder, porque nem ela já lembrava do último romance que ela tinha lido, entendeu? Então, é um pessoal que eu simplesmente não entendo o que é que está fazendo lá. Eu não entendo. Esse mundo universitário da filosofia não é o meu mundo e não é o mundo que Platão e Aristóteles viveram, tá? A minha admiração pelo Olavo de Carvalho, tem gente que não gostava muito dele por causa da personalidade, ou porque ele tinha uma maneira de se expressar, que ele queria dar um chacoalhão nas pessoas que era, digamos assim, muito incisiva. Algumas pessoas têm problemas, têm restrições a ele, etc. Mas a minha admiração ao Olavo é porque ele foi um filósofo de verdade. Eu sempre falo ele é, né? Eu continuo falando ele é. Ele, de fato, foi um filósofo de verdade, tá? Ele viveu e entendeu e concebeu a filosofia e orientou os seus alunos nessa prática como os filósofos antigos faziam. E eu lembro que eu percebi isso quando eu li o Jardim das Aflições e uma vez eu vi uma entrevista de um polonês falando justamente isso. Eu falei, nossa, que legal, porque é isso mesmo, entendeu? Então, quando você dá uma lida no Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, o Diógenes Laertes, vou deixar na descrição se eu achar algum link, tá? As traduções que nós temos, eu preciso ver se a gente tem alguma boa, tá? A última vez que eu fui comparando o texto grego com a tradução que é essa que eu tenho, eu vi que ela tinha muitos erros. E aí eu comecei a usar outras. Mas eu prometo que eu vou deixar uma lista aqui na descrição de todas as que eu achar traduzidas para o português, tanto aqui no Brasil quanto de Portugal. E por que eu estou falando de tudo isso, né? Porque é o seguinte, muitas pessoas acham que o conhecimento, que é difícil ter conhecimento básico de filosofia, porque seria uma disciplina erudita. E, na verdade, o conhecimento básico de filosofia, eu vou dizer que muitas das pessoas que acham que não tem, já tem. Que é simplesmente exigir de si próprios coerência. Exigir de si próprio que tudo aquilo que elas pensam, professam e defendem, deve se refletir nas suas ações. As pessoas que já fazem esse esforço, eu vou dizer, tem um preparo melhor para a filosofia do que muita gente aí que leu um monte, trilhões de linhas e 50 mil livros por ano e não entendeu nada do que estava lendo. Uma outra coisa que eu sempre me lembro é que quando eu ia ler, eu comecei muito jovem, né? E eu não tinha preparo nenhum, tá? Eu tinha 18 anos e eu não tinha nem lido Homero. E eu sempre falo, né? Para entender Platão é bom, você tem que ler Homero. Tem que entender o mundo dos gregos, porque o Platão vai dialogar com esse mundo, etc. E eu não tinha lido nem isso, tá? E aí, eu lá com 18, 19 anos, já, 15, 18, 19 anos, fui ler Homero a primeira vez. Eu fiquei extasiada. Então, assim, achei maravilhoso. Nem entendi direito. Fui entender melhor quando eu fui reler as outras vezes na vida, mas eu achei lindo e achei bonito. Peguei uma tradução ali, poética, tal, do Odorico Mendes, que ela é especial. Tem gente que não gosta, mas eu acho maravilhosa porque ela tem economia poética, né? Ele fez em decacílabo, que é um verso que fica ágil, né? E aí, você vai lendo, você entra na... Eu lia e lia da primeira vez. Você realmente se sente fazendo parte daquelas batalhas, né? Você vê as cenas na sua frente. É um negócio impressionante. E você vai começando a entender o mundo com o qual você debateu o Platão, né? Porque o Platão, o exemplo de Sócrates, coloca em xeque muitas das crenças e a própria religião oficial dos gregos, que era aquela religião politeísta, né? Que lidava com uma série de deuses que tinham comportamento de homens. Então, que não eram exemplos morais, não eram exemplos de perfeição, não eram nada que pudesse ser entendido como algo que estivesse além desse mundo. Eram simplesmente um reflexo desse mundo, das paixões dos homens, da inclinação. Então, você tem os deuses gregos, um tem ciúmes, um tem raiva, um tem inclinações à luxúria, né? O Sócrates olhava para aquilo, o Platão, e falava, não, pelo amor de Deus, né? O que é isso aqui? Será que isso é algo que está acima de nós e que pode nos guiar para que a gente encontre uma estada melhor? Há seres superiores a nós, mas que são iguais a nós. Tem alguma coisa de errado aqui, né? E aí, quando a gente vai lendo o Homero, a gente vai percebendo esse mundo, o mundo sobre o qual o Platão falava, o mundo sobre o qual Sócrates pensou, né? Mas, independente de tudo isso, é claro que para você começar a ler Platão, Aristóteles, é legal ter essas noções, mas mesmo sem ter, e eu vou dizer para vocês que a primeira vez que eu li um diálogo de Platão, eu nunca tinha lido o Homero, eu não sabia nada da Grécia, eu sabia muito pouco de mitologia grega, quase nada, está nada, não tinha cultura nenhuma, era uma pessoa totalmente verde. Mas a primeira vez que eu li o Platão, eu achei maravilhoso, primeiro, porque aquilo é, isso que eu falo que é o cerne da filosofia, é realmente uma pessoa que procura o tempo todo encontrar o nexo, disso que são os nossos pensamentos com a realidade. E de que maneira que isso se traduz em nós mesmos? Nos nossos gestos? Na nossa moralidade? Nas nossas escolhas? Então, o fato de nós termos dentro de nós, o nosso coração, é a exigência da coerência, pô, se eu estou pensando assim, eu tenho que ser coerente com o que eu estou professando, eu diria que isso, sabe, é ter mais preparo para a filosofia do que muita gente que tem muita cultura por aí. E eu estou falando de tudo isso, porque quando eu gravei aquele último vídeo, né, ai, a burrice tem cura, eu recebi vários comentários muito legais, e eu queria dar destaque para alguns aqui, tá, eu vou até colocar aqui na tela para vocês acompanharem, tá, enquanto eu faço a leitura. E um dos mais interessantes, né, que eu recebi, foi da Juliana Frazão, que escreveu o seguinte para mim, ela disse o seguinte, como brilham seus olhos quando fala de Platão? Eu me inspiro em conhecer o filósofo através de uma pessoa tão apaixonada, mas não tenho conhecimento básico de filosofia, ela me pergunta, o estudo dos diálogos de Platão se dirige a que tipo de público? E eu achei muito legal essa pergunta, porque o meu curso realmente vai começar em breve, tá, eu já tenho um cronograma, ele vai ser lançado, eu vou convidar vocês em breve aí para o lançamento, mas eu já adianto para vocês que maio vai ser o mês em que a gente vai começar a falar disso, então tá chegando, tá bem pertinho, e eu vou aproveitar esse comentário para justamente trazer a tona desse assunto, né, que muita gente acha que começar a estudar filosofia, começou a estudar Platão, que foi praticamente um dos primeiros filósofos, foi aquele que segundo o George O'Kolle, que foi até editor do filósofo Nietzsche, etc, ele entende que o Platão, ele tem um livro chamado O Nascimento da Filosofia, que eu citei já num curso sobre o Fedro, que é um diálogo importante do Platão, e nesse diálogo, nesse ensaio dele, O Nascimento da Filosofia, ele diz justamente que a filosofia nasce como um gênero literário posterior a uma época na Grécia que foi considerada a época dos grandes dialéticos, ou seja, a época dos sábios, e vocês talvez já tenham ouvido falar nos filósofos pré-socráticos, bom, vocês vão lembrar por causa da escola, lembram do Teorema de Tales? Bom, ele vem de um filósofo que é o Tales de Mileto, Teorema de Pitágoras, bom, havia um filósofo também antigo, Pitágoras, Então, esses homens de ciência, esses matemáticos ou físicos, homens de profundo saber, esses sujeitos eram considerados os sábios e havia uma reverência na sociedade grega em torno deles, porque eram homens extraordinários, que tinham um saber superior. E filosofia é você cultivar o espírito e o legado desses homens, do que eles representam para a humanidade, vocês entendem? Porque filosofia é você ter um amor à sabedoria, amor ao conhecimento, ou você cultivar dentro de si a admiração por essa atitude humana que é voltar-se para as coisas mais elevadas do que nós e que nos ajudam a entender o mundo. É isso, basicamente. Então, é por isso que eu sempre falo que se você quer começar a estudar filosofia e se sente um pouco, putz, nossa, mas é um negócio que parece tão distante de mim, como a Juliana parece dizer aqui, quando ela diz, olha, o estudo dos diálogos de Platão se dirige a que tipo de público? Eu não tenho conhecimento básico de filosofia. Aí eu pergunto, será, Juliana, que você não tem? Porque os diálogos de Platão são aqueles textos com os quais a gente começa a nossa vida filosófica. justamente porque o que o Platão faz é encenar uma pessoa que tem uma série de confusões na cabeça, que está buscando entender alguma coisa, coloca ao lado de uma pessoa que sabe um pouco mais ou que pelo menos tem consciência de que não sabe nada. Essa figura é Sócrates quase sempre, né? Tem consciência de que não sabe nada, então que é preciso se esforçar para tentar descobrir. E aí ela coloca em choque o exercício que está cada vez mais raro de as pessoas praticarem hoje em dia, que é de quando você saber falar e quando você saber escutar. E o quanto mais você souber escutar, mais esse exercício de escuta vai tornar você capaz de pensar melhor como deve ser a expressão dos seus pensamentos. Porque você escuta alguém que já está há mais tempo envolvido na tarefa de buscar, de tentar entender as coisas. E ao escutar, você está fazendo um exercício enorme de que é ver como a pessoa faz o caminho. E essa é a relação entre aqueles que o Sócrates interroga e aqueles que são interrogados pelo Sócrates com o próprio. Todos os diálogos do Platão eles retratam uma conversa, tá? Quem é assinando da Esmeril já deve ter visto aquela coluna chamada Conversar é Pensar Junto do Paulo Sanchotene. O Paulo Sanchotene é outro que é apaixonado por Platão. E aí ele escreveu um texto sobre o diálogo Banquete em que ele chega à conclusão de que o Conversar é Pensar Junto. Então, mas o texto dele sobre o Platão é maravilhoso. No meu curso sobre o Platão eu vou querer que ele faça uma participação especial porque ele é um grande leitor de Platão. E ele escreve diálogos imbuídos de espírito filosófico todo mês, sai na Esmeril lá e já vê o leitor me elogiar porque é extremamente acessível. Ele faz um negócio assim simples porque ele faz com a nossa linguagem. O Platão às vezes parece um pouco estranho porque ele é um homem de um outro tempo. E a cultura dele é diferente da nossa. E aí tem alguns elementos que a gente às vezes se sente meio perdido. Mas a essência do diálogo do Platão é simplesmente o Sócrates ensinando para alguém menos experiente como é, como agir, como proceder nesse caminho que é o da busca da verdade. É isso que a gente tem. E a gente tem a encenação disso. E por que encenação? Para mostrar que isso se faz de maneira viva. Claro que a gente tem na tradição filosófica posterior os tratados. Mas mesmo em Aristóteles a gente vai perceber que também escreveu diálogos mas infelizmente não chegaram até nós. A gente nunca vai saber o artista que Aristóteles foi. É uma injustiça. Eu fico sempre elogiando Platão. Mas aí eu lembro mas o Aristóteles também escreveu diálogos. Será que ele não era um artista como Platão? Talvez ele fosse. Mesmo porque um homem que escreveu a poética e a retórica e que entendia tão bem de técnicas de despertar emoção ele devia saber como fazer isso. Mas os diálogos do Aristóteles não nos chegaram. E não só o Aristóteles escreveu diálogos. Vários outros filósofos antigos escreverem diálogos. E por que? Por que? Porque a filosofia só faz sentido quando ela é uma conversa. A filosofia só faz sentido quando você tem uma pessoa que ama realmente o conhecimento cultivando a busca pela verdade. E o único preparo que você tem que ter para isso é uma coisa chamada honestidade intelectual que é a tal da coerência. É quando você na sua vida você se examina você faz um exame de consciência e você fala será que eu estou pelo menos tentando ser coerente? Será que pelo menos eu estou tentando perceber que as coisas que eu penso e que eu profiro e que eu digo devem ter um sentido? Devem ser a direção da minha alma que se converte em atos em escolhas em atitudes? Será que eu estou fazendo isso? E claro a gente vai perceber que a gente nunca consegue mas se a gente entende que a gente deva tentar é o melhor preparo que você tem para começar a estudar filosofia sobretudo pelos diálogos de Platão que são o início do início eu diria. É a melhor introdução à filosofia que existe o estudo dos diálogos de Platão. Eu até ia colocar o título do vídeo Será que a nossa burrice tem cura? Porque na verdade naquele vídeo se vocês prestarem bastante atenção por mais que vocês gentilmente falem aqui que eu tenho conhecimento etc. Naquele vídeo o que eu estou mostrando é o resultado de um trabalho de 20 anos. Então assim eu demorei mais ou menos muito tempo para ter o pouco conhecimento que eu tenho hoje e eu vou continuar assim o resto da vida. E eu sei que se em algum momento eu parar de fazer esse exame de consciência na hora que eu for dormir todo o esforço que eu recebi até agora não vai valer nada e toda essa cultura que eu tiver não vai valer grande coisa porque toda essa cultura todas as imagens as referências à literatura que a gente tem ela só tem assim valor se na nossa vida nos nossos gestos e nas nossas ações mais íntimas a gente faz o esforço da coerência tá? De tentar realmente dar o valor e estabelecer um vínculo real entre o que a gente pensa e o que a gente faz porque esta é a expressão pessoal da nossa capacidade de lidar com a realidade e entender a realidade tá? É o campo da experiência pessoal que você faz o teste e aí se uma pessoa ela percebe que as suas ações estão descoladas daquilo que ela professa pensou, aprendeu ela deve falar não tô não tô olhando a realidade direito e aí ela deve pegar e voltar atrás eu fiz isso muito tempo na minha vida eu me lembro na época que eu tava no mestrado eu fiz isso tudo em muito filosofia moderna e muito iluminismo tanto que quando eu falo de pensamento revolucionário mentalidade revolucionária eu li todos aqueles autores tenho apreço por alguns deles que foram grandes artistas o Tide Rook escrevia muito bem mas ele é um revolucionário eu lembro que quando eu li aquilo muitos daqueles textos eu falo mas será? onde eles querem chegar com isso? e eu lembro que eu lia Pascal que é um autor do século XVII também e o Pascal ele tinha uma visão sobre Montaigne sobre Descartes que eram outros que eu lia muito que eu achava que o Pascal tava certo mas eu não conseguia entender porquê e em que pontos e passei muitas noites assim pensando, pensando, pensando e na época que eu tava no mestrado que era a época que eu estava sendo treinada para escrever trabalhos acadêmicos e não pelo meu orientador que era uma pessoa que tinha espírito filosófico mas pelos professores pelos cursos que eu tinha que fazer pela maneira como eu via que os colegas se comportavam ou que os professores eram idiotas entendeu? eu ficava olhando aquilo e falava meu Deus, isso aqui não é pra mim Deus me livre isso aqui é fraude isso aqui é artificioso porque ninguém aqui ninguém ao meu redor tá aqui pensando em tudo que está dizendo e ninguém aqui está se esforçando em converter tudo isso que eles estão produzindo de artigos e conhecimento etc em ações e essa gente louca ainda tá apoiando o PT que é uma quadrilha meu Deus do céu e eu tava vendo isso na universidade e eu vi alguns professores que ainda que fossem de esquerda falavam mal do PT eu vi eles sendo cancelados isso em 2005, 2006 você acha que a esquerda perdoa os seus quadros? não perdoa não tá? ela tornou a vida de inúmeros bons professores terrível porque eles não rezaram a cartilha da obediência absoluta ao partido tá? pessoas que amavam o conhecimento e estavam ali pra ser bons professores foram apanharam apanharam e eu vi isso acontecer tá? então eu via tudo aquilo e falava isso tá tudo errado e por que que eu via que tava tudo errado? porque o meu norte era Platão porque o meu norte era um diálogo chamado Apologia de Sócrates que na ordem dos diálogos né? vem em segundo lugar naquele vídeo a burrice tem cura eu citei o Altifron que é o momento que o Sócrates conversa antes de entrar no julgamento Apologia de Sócrates é a defesa que o Sócrates faz diante do tribunal que o condena ele tenta se explicar e explicar por que que claro ele vai se submeter a decisão da cidade mas o que que ele acha de tudo aquilo e quem é ele de verdade? e aquilo ali o diálogo chamado Apologia de Sócrates é o norte pra qualquer pessoa que queira que queira que tenha interesse e entender como que a filosofia pode realmente tornar a nossa vida melhor o Fábio Alves me disse o seguinte Bruna muito boa a resposta à carta porque aquele aquele vídeo chamado A Burrice Tem Cura era a resposta a um e-mail muito bom que eu recebi né? e ele diz a sua resposta ajudou a iluminar a leitura que venho fazendo sobre um texto de Platão Apologia de Sócrates é o grande é o texto eu diria inclusive que é o texto mais legal de ler ele é muito curtinho muito fácil é um texto que eu usava muito pra dar aula de introdução a filosofia mas muito mesmo pra outras turmas pra pessoal que estudava outras coisas que não tinha cultura literária nenhuma que sabe não sabia o básico do básico mas mesmo assim é um texto que toca o coração de qualquer pessoa aliás todos o Platão Platão é o melhor porta de entrada pra filosofia e eu fico super feliz quando as pessoas falam ah não mas Platão acho que é muito difícil tal pra começar não sei ela fala não é o melhor é o ideal porque é o começo de tudo entende? ele vai te ensinar a agir pensar corretamente desde o começo e a lidar com filosofia como ela faz sentido né? esse texto que o Fábio tá lendo Apologia de Sócrates é o exemplo maior né? disso que eu falei aqui de que a filosofia ela não é um conhecimento um verniz de cultura um saber falar bonito ela é uma prática é uma prática difícil mas extremamente gratificante e que eu garanto pra vocês é o que mantém a nossa alma sã tá? diante de todas as pessoas que às vezes nos entendem mal diante de todas as críticas que a gente vai receber ao longo de toda a vida por agir da maneira como as pessoas às vezes não esperam vocês não tem ideia do quanto que quando a filosofia tá na nossa vida isso parece pequeno porque quando a gente tá lidando o tempo todo nós nós mesmos nos preocupando com a coerência e a cada dia reexaminando cada uma das nossas ideias e tendo a coragem de dizer nossa eu tava errada até aqui ou nesse ponto isso aqui não não bate com o que eu tava pensando e agora como pensar quando a gente faz isso todo dia é como se a gente tivesse nutrindo a nossa alma de mel sabe da melhor energia possível e aí a gente tem um nível de equilíbrio racional e equilíbrio emocional muito superior ao das pessoas que se agarram desesperadamente a sonhos vazios que nasceram fora delas mas não no próprio coração não no próprio não assim no cerne da própria alma tá então o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte conhecimento básico e filosofia é exigência autoexigência de honestidade e de coerência o resto são exercícios muito bons alguns mais difíceis alguns menos que a gente faz pra gente ir ampliando nossa inteligência e sendo capaz de analisar os vários problemas da vida com cada vez mais profundidade e entender o mundo com cada vez mais clareza tá esse é o ponto um autor como Kant como Hegel claro que eles são difíceis se você não entende com o que eles estão falando mas quando a gente conhece Platão quando a gente conhece Aristóteles qualquer filósofo que a gente leia depois a gente vai ter uma ideia de da origem onde eles bebem Platão é a grande porta de entrada Aristóteles é eu sempre falo como se o Sócrates fosse a raiz se a filosofia fosse uma árvore Sócrates fosse a raiz Platão o tronco e Aristóteles a copa tá as folhas a sombra as três coisas e aí você tem os frutos e evidentemente você tem ao redor dessa árvore as ervas daninhas né que são as falsas filosofias ou todas aquelas deturpações que nascem roubando os mesmos nutrientes que mantém essa árvore viva mas que sempre vão ser menores comparados com a beleza né e a grandiosidade dessa árvore original tá então se vocês ficaram curiosos aí com esse curso que eu vou dar sobre Platão mas às vezes se sentem desencorajados não se sintam e assim não precisa nem fazer meu curso hoje mesmo procurem esse texto chamado Apologia de Sócrates leiam sem assim depois do jantar tipo ah hoje não vou ver um filme vou ler Apologia de Sócrates e vocês vão ver porque que eu tô dizendo que o Platão é uma porta de entrada pra filosofia vocês vão se surpreender com a facilidade e ao mesmo tempo densidade desse diálogo e vocês vão se surpreender quando vocês terminarem é um diálogo curtíssimo e quando você terminar você vai falar caramba nunca mais vou ser a mesma pessoa depois que eu li isso parece que minhas ideias começam a se rearranjar e é como se você respirasse ar puro sabe vindo de regiões mais nobres então fica aí a dica pra vocês tá bom e obrigada pela companhia o vídeo de hoje era esse e até a próxima e até a próxima e aí e aí